Eu gosto de haver com este sorriso assim, porque é uma mulher feliz assim, não é, Conceição? Ah, tenho que ser feliz. Pois, então é como eu. A vida temos que conformar como conforme ela é. Claro, trabalhei muito toda a vida, mas olha, ainda estou a fazer aquilo que gosto. Ainda trabalho muito. É, mas a Conceição hoje, isto era só para maiores de 80, menina de 70 não entra. Ainda lhe falta aqui um tempito. Para os 80 ainda falta um tempito. A mim ninguém me dá 83, pois não? Não, senhora. Não, consegui manter aqui o corpinho todo, isto é das caminhadas na iriceira. Faz bem. Não foi assim? Eu também faço caminhada. Estes anos todos andaram. Faz, aonde? Venho de cheia a pé para cima, vou no vai e venho para baixo e venho a pé. E isso quantos quilômetros de chão? Também deu bocado. O que é o vai e venho? É o autocarro. É um vai e venho assim que anda lá agora. Sim, mas é de quê? Da junta? É da câmara? É da câmara. Tenho aí o passe, posso-lhe mostrar? Não precisa de mostrar o passe, mas é um passe que sai baratinho para vocês depois andarem para trás e para a frente. Sete euros e meio. Ainda, se fosse com a minha faca, ainda o cortava mais miudinho. Vem para aqui dizer mal das minhas facas, é isso? Não, esta é a minha. Poxa, ah, pensei. É da minha filha. Pronto. Mas não cortam assim tão bem como a minha. A sua já está treinada nisto, não é? Esqueceu-me. E o que é que lá tem na horta? Conte-me lá. Agora é época de quê? Ó, tenho lá repolho. Sim. Tenho lá caldo para o Natal para as comerem com bacalhau. Sim. Tenho lá caldo verde. Tenho assim lá tudo. Ainda lá tenho o cacho, ainda tenho o feijão verde. É assim. E gosta de viver sozinha? Eu gosto. Ninguém é chateia, não é? É. Olha como eu. Meu filho já se casou há 30 anos. Eu sozinha em casa. Sozinha em casa. E os meus já se casaram lá. Minha nora é uma ordinária, olha. É o quê? É que eu tenho 83, mas estou igualzinha à quando tinha 44. Não muda quase nada, ó Conceição. Até mas acorda de manhã cedinho, não é? Eu deito-me às 9 horas. Sim. Ah, eu também. Às 5 horas. Às 8 horas do ano, às vezes às 8, já lá estou. Na cama. Ah, também. A pessoa também não tem que ninguém aqueça os pés. Até para quê? Pois. A gente mete um saquinho de água quente ou qualquer coisa assim. Eu não preciso lá de saco de água quente. Não. Não, senhor. Porque tem os pés quentinhos? Posso-me deitar geladinha e por 10 minutos já estou quentinha. Pô, os seus lençóis são de quê? Flanela ou é de quê? Não, senhor. Eu nunca usei. Eu não gosto. Ah, eu também. Eu não gosto de... Sim, nós já somos quentes por natureza, não é? Já. Pois. A gente sendo boa é boa em tudo. É isso. Até só que és a 4ª classe. Eu não tenho nada. Nem a 4ª classe? Nada. Até nem sei ler. Eu a sei ler, mas não é junto às letras. Só sou com o ensino. Ah, mas olha, mas isto não é de ser esperta na vida. Ou não? Até. Sim. Eu governei sempre a minha vida. Até nunca houve aquela possibilidade de tirar depois a 4ª classe assim já mais velha? Ah, que eu tenho muita vida. Cadei, cultivava muito e tudo, menina. Sim. E tinha muitos problemas, ver que tive também 3 filhos sem ver e tudo. Isto não é assim. Pois. E o meu marido também teve, também ficou paralítico, lhe 7 anos, também tinha que fazer tudo e tinha que cultivar e tudo. Então, mas isto tem sido uma vida de luta, Conceição? Diga. Tem sido de luta? É de luta. E ainda hoje é de luta. Ainda hoje não paro. Ainda há outras semanas estive no Sabogueiro. Sim. Ainda lá fui a umas terras, uns dos meus filhos partaram estarralhar comigo, eu fui para lá e ainda lá ia caindo para a ribeira. Pois, o problema é esse, é que a gente já não pode andar sozinhas. Sozinhas, depois de vez em quando já dá umas corregadelas e tal, depois para se levantar. É um problema. Pois, eu ainda consigo andar com estes saltinhos, não sei como. Mas eu não aguento. Não, não, já não aguento isto. Oh, só esses rasteirinhos. Pois, eu não. Este ainda aguento. Mais que isto também já não aguento. Até faz muito bem. E você é como eu, também nunca fez nada à cara, pois não está aqui com, é só o creminho do dia e pronto. Nem ponho creme nenhum. Não, não. Nunca pintei os lábios, nem o já que nos pintaram, mas nunca pintei os lábios. Não, eu isso, eu isso. Sabe que eu quando era nova, ah, pintava. Até ficava mais bom. Tinha aqui assim uns... Também tinha que neste lugar, também tinha que ficar bonita. Pois, não, mas eu já me deixei disso também, agora não. Agora ponho aquele rimelzinho só nos olhos, um batonzito aqui nos lábios. Para quê? Ah, faz bem. Eu acho que as nossas rugas são tão bonitas, não são? É verdade. Pois. Até aí, conta-me lá. Como é que vai fazer aqui? É o caldo verde? Era, as batatas se iam a ser cozidas, passavam-se. Ah, mas precisamos de cozer primeiro as batatas, é isso? Uma colher? As batatas não são lá do quintal. Só, sim, senhor. Também são do quintal. Sim, senhor, tenho lá uma tulha grande, o que é que eles têm? Ah, mulher, mas está muito trabalho, cavar e tudo. E feijão, e tem lá muito feijão. Ah, mas é sozinha, não vai lá ninguém ajudar? Ajuda-me um filho, uma mãe nova, mas agora também estava desempregada, agora já sempre gostava, estava aqui em Lisboa, mas agora já lá está. Portanto, agora também já ajuda um bocadinho. Então você faz o quê? Primeiro coza as batatas? E agora passam-se e depois lava-se o caldo. Sim, e coza as batatas com o quê? Só com a água, mais nada? Só mais nada, isso é com a churra. Agora passam-se e depois metes-lhe na horta o caldo verde. Mas você trouxe um queijinho e que aqui também um choricinho para a gente, não é? Pois. Pois, que é para acompanhar. Então pois. Ah, então, quem é para comer também não é para trabalhar. É verdade. É isso, pronto. A gente não pode cortar as unhas. Eu tenho que cortar o cabelinho assim ainda mais um bocadinho como a Conceição. O meu tá está grande, está muito trabalho todos os dias de manhã.